Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade do convite e me honra muito com o programa dos meus professores, o professor Agamor Mila e o professor Márcio Luiz Cimbeiro. Ana Maria, muito obrigado pelo convite, pela confiança, eu fiquei muito feliz com o convite que recebeu a sua tese. E eu sinceramente gostei muito, estou fascinado, estou apaixonado pela UPS e vou explicar porque mais ou menos nós que somos dessa área, para pontuar um pouquinho o nosso lugar de fala, para pontuar, nós somos a Universidade Federal do Rio Grande, e lá nós temos uma, uma das áreas abrangidas é a educação do campo, ou seja, vamos falar, cronacampo, cronera, e a educação do campo, ela traz bastante firme essa questão da desconexão de um referencial que está na mídia, que está no meu repórter, enfim, com as relações da comunidade. E, eu não sei, mas eu acredito que não seja da arqueologia, não, da arqueologia, não, da arqueologia, que maravilha isso. E eu consegui ver uma professora, uma professora que tem um levantamento bibliográfico bastante demoroso, com cuidado na escrita, um trabalho delicado e elegante, um trabalho que trouxe diferenças muito bem pontuadas, extremamente articuladas com o teu argumento, e era algo que, para nós, da educação patrimonial, nós coordenamos, em 2017, na SABE, que foi o Viauí, a mesa de educação patrimonial e comunidades tradicionais, e na Guaí, em 2019, também, pelota, educação patrimonial e comunidades tradicionais. E vimos essa diferença muito claramente da percepção do que a comunidade tem, do que o IPHAN tem, do que o PARC tem, essas questões de disputas de memória, de disputas de interesse. A construção do PARC, do PARC, do PARC, foi uma construção de patrimonialização do Brasil que passava por uma demanda, e isso gerou uma série de conflitos. Eu conheço a professora, que é de bom, vocês conhecem, mas ela tem uma característica da personalidade dela, ou lá, que vocês chamam de briguenta. Ela é tão briguenta, ela é tão briguenta, que ela ligou para o ministro do meio ambiente, em 2016, ela ligou, ligou mesmo, porque a professora, ela ligou, mas ligada mesmo, e ela mandou uma carta para o mesmo, no mesmo dia de manhã, se desfiliando do PARC, na SABE, que ela tinha fundado, e tirando o PARC, como uma... tirando o PARC, ao mesmo. Então, para você ter uma noção de que aquilo ali, na cabeça dela, é dela. A percepção não é dela. E aí, nessa tua perspectiva, de forma excelente, muito elegante, tu pensou, claro, tu passou por esse contexto, e para nós, na teologia, todo mundo sabe, mas ninguém fala. É tipo um tabu, ninguém comenta essas buscas que o PARC tem com as comunidades de entorno. Eu digo isso de... com uma certa tranquilidade, porque eu trabalhei nos municípios da região, a gente sabe, eu já comentei com vocês, então eu conheço, visitei as escolas de Campos do Curitiba, visitei as escolas do campo, visitei os movimentos populares, o pessoal, né, ali, Olheiras, Picos, toda aquela região ali, Rio do Laurentino, nas barragens, das barragens que vieram até ali. Quem trabalhou comigo, por si, era aqui, foi a Marie-Anne, o Jorleur. Fiquei na casa deles, né, São Marimundo, e eles se criavam dentro do parque de São José do Curitiba, a Marie-Anne trabalhou comigo no documento, na época, o evento do documento da Turma Cultural. Então, visitando as escolas e conversando com os professores, isso é bonito, chegava dinheiro e comida, chegava um monte de coisa para o parque nacional, e não chegava um sedado para as escolas. E a escolinha do Monsenhor, no município de Coronel dos Atias, fica dentro do parque, não é próxima, se você olhar os limites do parque, a escola está dentro do parque. Então, como assim ela está dentro do parque e ela não recebe nenhum recurso? Então, entrou-se de uma forma maravilhosa, muito elegante, sem atacar ninguém, sem criar mais conflito do que já está ali. Eu já ia estar bem conflito. Eu já estou querido. Já trouxe ele. Uma coisa maravilhosa. Então, eu acredito que, eu acho que só a Ana Maria, só a Ana Maria conseguiria fazer isso por tanto cuidar. Claro, teve a... por muito cuidadoso, porque ela não morreu, ela teve questões assim, gigantescas dentro da... Eu dei o processo, eu dei o truco, eu dei a coisa pública, e ela é um tanto... Ela gosta um pouco de ouro forte, ela vai no Globo Repórter, ela vai no Fantástico, a minha irmã, ela fala e ela cita os nomes. Ela cita os nomes, enfim, é um troço um pouco conflutador. Ela teve conversa com Bela, ela citou, ela teve a Ana Maria Braga fazendo o queixo, ela falou, profissional. Então, a tua tarefa de trazer justiça a uma causa da comunidade foi exemplar. Tu trouxe justiça à comunidade de Zabelê, eu estive lá no Milão de Zabelê, eu fiz a volta, porque dentro do escritório do IPHAN, ali em Conoel, tem um escritório do IPHAN ali, eu fui dentro do escritório do IPHAN, eu queria ir lá, mas eu queria ir com uma comunidade de Zabelê, comunidade de Louvão, comunidade... Aí eu fui com uma comunidade por fora do parque. a Maria conhecia os guardas, florestais, de qualquer forma. E eu vi o quão escondente é a comunidade escolar, a comunidade escolar da educação no campo, dos movimentos do campo, daquela região do Agreste, com as políticas ambientais, em primeiro lugar, porque eles foram retirados do seu lugar de origem, do seu cemitério, das suas áreas, para privilegiar um patrimônio histórico-arqueológico que está desconexo com a realidade deles, completamente desconexo com a realidade deles. Então, eles têm oficina de Cerâmica e fazem desenhozinhos da Cerâmica e tal, fazem aqueles papéis, de qualquer método, na parede, e desenham a capitalinha, desenham a... Enfim, mas aí quando vai perguntar de patrimônio deles, eles falam do novo, eles falam da voz, falam daqueles... aquelas tampucas de Cerâmica, assim, e assim... Eles sabem o que, eles só não estão informados. Exatamente. E eles se reconhecem e encontram um outro patrimônio, uma outra trajetória histórica dentro daquele campo de saberes ali, que não é o que foi imposto pela mentalidade franco-ideológica, na verdade, de patrimonializar o que. A França tem isso, a França tem uma questão já bem estruturada, com os classments, na década de 30, de 30, 30, sobre a pátria de modernização. Então, ela importa isso para o Brasil, ver o portal oportunidade de um padre, aqui no Brasil, a gente teve dois padres, o Tarinho, o Parque do Lagouqueixe, eu trabalhei no Lagouqueixe, também foram retirados os pescadores artesanais ali, que foram desigualdados, que são compreendidos, que são cifres de dúvida, que é isso que tinha. E vejo que eu trabalho a primeira vez, a primeira vez, acho que na história da pátria de modernização, do estudo de patrimônio do Brasil, alguém que traz, de forma tão brilhante, num assunto tão complexo e tão doloroso para a arqueologia brasileira, que é ter que falar e às vezes não conseguir falar. Então, nesses projetos de arqueologia preventiva, da minha distribuição do Pai de Picos, da Neymanso, por exemplo, nós fizemos a educação patrimonial nas escolas do escritão, e aí todos eles sabiam que os impérios eram do Pai, mas nenhum deles se identificava com um deles. Aquilo era do solo, e tu via as crianças como descendentes de Cariri, descendentes de... Tu via drasticamente a questão agreste no rosto das crianças, mas estava completamente confinada. Inclusive, não sinto nem nada, a maior parte de sítios pré-históricos, antes era pré-históricos, e é esse o discurso ele tem que falar, isso não é de presença, é do passado, de ano passado, precisava do pós-pasado. Inclusive, a grande visitação de pesquisadores lá gerou um espírito ambiental do Pai. A grande visitação de pessoas no ano gerou um parque. Isso, né? O parque que as pessoas olhando gera aquele, uma biotipação que é um carotinho assim, um bichinho que faz, porque ele está homem e ele vai com a ponte. Então, essa, na página 72 traz essa tensão entre os conceitos de preservação da produção patrimonial e da população das famílias que viviam em torno do parque, saíram do parque, então são renovações conflictuosas e anisícomplexas, que só uma professora com o teu gabarito, agora doutora, tem capacidade de sustentar uma tese dessa, brilhante, uma tese fantástica, que tira das nossas gargantas, minha, da Mariam, do Jordão, do Marcos, uma coisa que nós queríamos falar há muito tempo e não conseguíamos falar por medo, inclusive, de retaliações para a gente louco. E isso é algo muito sério, porque a teologia é muito sério, então como a gente não te assista, não te assista, a pegada é com os atorólogos, é um atorólogos, ali, quando eu conversei, a gente não te assistiu. O Sócrates, eu tive com ele, em 2006, 2007, apavorado com essa questão, porque ele estava com a cultura, se levava para visitar os sites, o roqueirão estava escavando, estava escavando, foi lá pela polêmica, 50 mil anos, da América, ele estava com a cultura, se levava lá, ou se levava nas comunidades que são alímpiátricas, aflito com essa questão, porque lá ela só vinha com parede, com coisas secas, e nas comunidades elas vinha danças, cirandas, músicas, poesia. Essa questão cultural gerava uma certa confusão na própria cabeça do professor. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma tese sobre Sócrates, a Ana só entrevistou Sócrates com querer Sócrates, e sempre fosse outra, mas não era tão antigo, só porém retorne. Fechei a parede e desculpa, não, eu não tinha perdido a piada. A escola do Senhor está cadastrada como escola do campo, e aí a escola recebe recurso, o informe do campo, a escola está cadastrada. Mas mesmo assim a comunidade, principalmente as séries finais, ali do trabalho do processo do humano, eles têm história da cultura indivídua, eles têm história da cultura brasileira. Inclusive agora, dentro dessa obrigatoriedade, ele traz esse conteúdo, leva até as comunidades. Mas mesmo assim, quando ele vai no sítio de Boquerama, não é indígena, é pré-histórico, pra casa da cobertura, ele conta um discurso que dê conexão. O que é outra coisa? É, esse é o conflito ali de memória. Exatamente. É, é outro... Aí chega asfalto, lá dentro o asfalto é melhor do que lá fora, por exemplo, no Ienas, aqui no Oscar, então o pessoal reclama, você procura um asfalto, aqui é melhor, a organização pública lá dentro é melhor, os restaurantes lá dentro é melhor do que lá fora. Então isso é complicadíssimo. O aeroporto de Petrolina recebe muitos visitantes que vão ali por calma, tem toda uma questão econômica. Então eu acredito que o Parna tem um núcleo da Fundam, de um núcleo de pensantes da Fundam ali, que é muito fechado, um núcleo que pensa patrimônio a partir deles, do topo, e acabam enfiando em um núcleo abaixo das comunidades tradicionais da região. E aí tu traz uma percepção muito legal, que a Ana Maria, eu até coloquei aqui, a percepção que a Ana Maria tem da sala de aula, porque eu estou suspeitando que tu era professora, mas não sabia, eu fui ver aqui, né, da importância da escola, da sala de aula como espaço pedagógico para perceber esses movimentos. Nesse sentido, a sede da Secretaria do IFAN funciona como uma... Ali ela não tem voz. A voz que o IFAN não tem... Ele vai atendendo a demanda que tem. Vi também que tu fez uma avaliação das BNCCs, todas elas são atualizadas. A BNCC, agora as habilidades do município de Floral Dias, ela foi aprovada agora, em novembro, com as habilidades do município, e nas habilidades do município já tem história indígena, história da cultura brasileira. Então, no próximo ano antigo, eles já vão ter que trabalhar justamente a questão do povo, vai afastar ainda mais essa questão do parvo, porque isso são duas leis, né, a 1255, a 1269, como tu sabe, afastar tudo e foi aprovada agora, essa questão das habilidades do município. O trabalho que a Maria faz nos escritores da Água, eu conheço bem, conheço bem os escritores da Água lá, com o Jordã, enfim, e... Essa era a grande aflição dela, e ela trabalhou dentro do parque, ela viveu o parque, ela sabe que foi no parque, essa era a grande aflição de como fazer com que a comunidade se sentisse satisfeita ou contemplada com o trabalho que o parque faz, de certa forma, com a comunidade. Mas isso não é uma realidade. Nós criamos aqueles municípios, problemas de municípios, tu falou exatamente a realidade do jeito que ela é. É assim mesmo. E lê a tua tese, de uma forma muito elegante, tu expõe um problema já de décadas, que é o problema da falta de dialogicidade do parque com as comunidades de Toro. Isso é malagroso. Então, pra mim, a tua pérola joia que trouxe, a partir da página 92, foi criando um sentimento que a identidade local da autonomia para os sujeitos possam construir seus próprios centímetros de patrimônio, porque eles já têm, só têm que ser movidos. A Tanja, que é docista nossa lá, está fazendo PCC também com cemitérios comerantes, e educação patrimonial também. Se a comunidade não entende aquilo como patrimônio, então, não adianta ser patrimônio mundial. Não adianta ser patrimônio do mundo, ser patrimônio global. Se a comunidade não vê aquilo como patrimônio, e a comunidade... Então, elas enxergam cada vez mais um turista e um arqueólogo em trás da de lá cada vez mais gordo, e a comunidade cada vez mais magra. E a comunidade se sente super frustrada com isso. E como assim? Isso é mundial e a gente não é contemplado. Então, o teu segundo parágrafo da página 93, eu vou ler porque foi assim, o ano inteiro foi a joia. Eu não vi isso em nenhum trabalho de educação patrimonial, a Sônia Ranji Florenti, na Horta do Movimento, mas esse pessoal novo, o guarda-os que está produzindo, também não vi isso. Que foi assim, a população destacou a insatisfação de nunca terem participado ativamente na tomada de decisão. Isso está no segundo parágrafo da página 93. Olha só, a população destacou a insatisfação de nunca terem participado ativamente na tomada de decisão. violação dos seus direitos à memória, falta de diálogo horizontal dos gestores do parque, resultando na descontinuidade dos projetos. É claro, morre no praia, não tem adesão à comunidade, não tem o que fazer. Então, violação dos direitos de memória é algo gravíssimo na Constituição Cidadã de 88, em que atropela todas as demandas de patrimônio cultural. E isso percebeu muito bem. E falou de uma maneira muito elegante que, para nós, arqueólogos, já estávamos por citar lá, de várias comunidades indígenas, Cariri, de comunidades tradicionais que estão ali, e não são beneficiadas pelo parque, de forma alguma, apesar de reconhecer todo o mérito da professora Niede, de reconhecer toda a trajetória, de todo o legado dela para a arqueologia brasileira. Isso não...